Um acidente envolvendo uma carreta de cana no bairro Vila Esperança, por pouco não feriu moradores do bairro. Ao descer da avenida Anhanguera, no bairro Vila Esperança, o motorista a perceber que perdeu o freio, partiu para a contramão onde colidiu com o barranco, para evitar que algo pior acontecesse. Vinha descendo, então usando sempre o freio que a gente tem que usar mesmo. Só que eu percebi que o pedal do freio endureceu um pouco, né? Então eu achei que ia causar o pior, como de fato. A solução foi quando eu vi que o carro estava frio mesmo, puxei logo para o barranco. Foi Deus que me ajudou, eu consegui encostar no barranco e por sorte que aconteceu o pior. Isso que foi bem antes da curva, antes das casas, né? Senão poderia ter acontecido algo pior. Algum pior, exatamente, com certeza, porque se desse mais que pega a curva ali, tinha sido pior. A avenida é caracterizada por trânsito de carreta que transportam cana e eucalipto. Esse morador ficou bastante preocupado com as causas do acidente. Se fosse a 100 metros na frente aqui, esse negócio aí ia ficar pior porque não teria o barranco para parar, né? E a população já está aqui preocupada, aqui na Avenida Esperança, na Avenida Anhanguera. Por exemplo, a ponte ali já está danificada, você já vê que já tem alto relevo nela. E a população está preocupada com isso aqui, né? Essa decepção de caminhão aqui pesado, carreta de pedra e tudo mais, ninguém toma providência, né? Inclusive na curva aqui tem um buraco aqui que os caminhões para subir, não sei nem como é que eles estão fazendo, você está entendendo? Então, ninguém toma providência. A gente está precisando da providência aqui na Avenida Anhanguera, entendeu? A ladeira aqui da exposição, então a gente aguarda isso aí. A gente está precisando da providência aqui.